Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Alves, sigo tocando aqui esse espaço que a gente abre para diálogo sobre nós, sobre a nossa negritude e também um espaço para exaltar grandes artistas, personalidades que nos representam em vários campos da arte, como também na música e é o caso da nossa convidada de hoje. Ela que é cantora, compositora, tem mais de 20 anos de carreira, sem muitas, muito mais apresentações. Quero chamar Ellen O'Leary aqui para a nossa conversa. Ellen, um prazer imenso, uma honra conversar aqui com você no Pretoteca. Obrigadão, viu, por falar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente falar com a nossa gente, para a gente trocar essa ideia. Muito obrigada. Maravilha. Ellen, a gente tem tanta coisa para falar sobre a sua vida, sobre carreira, mas queria que a gente começasse lá do início, né? Ellen, que é de Brasília, né? E queria saber se a música sempre esteve presente na sua vida, desde a infância. Como é que foi os primeiros encontros seu com a música? É, os encontros com a música começam muito cedo mesmo. Meu pai é sanfoneiro e a minha mãe é uma apaixonada por rádio. Então, a gente cresceu, a gente, eu e meus dois irmãos mais velhos, o Dadá e a Eliane, a gente cresceu cercado de som, né? Logo, meu irmão se interessou por aprender instrumentos de cordas. Então, ele foi aprender a tocar cavaco, violão, com os amigos, os vizinhos. E eu fui na aba dele, né? Eu fui pegando os instrumentos escondidos para tentar tocar sozinha. E assim, a gente começa a nossa aproximação com a música. E você também tem um pezinho no teatro, né, Ellen? Queria que você contasse essa parte da história da sua vida também, nas artes cênicas. de formação, eu sou atriz, né? Sou professora de teatro. Tive a oportunidade de passar pela Universidade de Brasília fazendo curso de artes cênicas, onde eu fiz muitos amigos e, inclusive, foi durante a minha passagem pelo teatro que eu entendi que a música tinha um convite irrecusável para mim. Foi dentro do teatro que eu fui abraçada pela música. E como é que foi essa sua transição para a música, de fato, né? Você que já vem desse campo das artes como um todo, já tem esse pé desde a infância ali com a sua família. Mas como é que foi essa transição para Ellen cantora, Ellen compositora? Na verdade, assim, eu, para poder estudar, eu sempre toquei. Eu tocava na noite para poder fazer um dinheiro e comprar minhas passagens e poder me alimentar na universidade, passar pelo restaurante universitário, né? Então, assim, durante o meu curso de artes cênicas, a música sempre esteve presente. Mas ela virou algo mais sério e virou a minha prioridade quando eu entrei num espetáculo chamado Rosa Negra, uma saga sertaneja. E a gente viajou o nordeste e o norte do país com esse espetáculo. Foi a minha primeira peagem de avião, inclusive. E a gente, depois dos espetáculos, a gente ia confraternizar nos bares ou nos restaurantes. E quando tinha música ao vivo, os meus colegas de cena sempre botavam um empurrãozinho para eu dar uma canja, né? Vai lá, canta para a gente um pouquinho. E nessas canjas que eu fui dando ao longo dessas minhas passagens pelo norte, pelo nordeste brasileiro, eu fui vendo como era forte a música na minha vida, como isso era fundante para mim, né? E como as pessoas se envolviam também pela minha produção, pelo que eu estava apresentando ali. Então, quando a gente terminou essa nossa turnê, eu já abracei a música de uma maneira muito intensa. E aí você foi para essa parte, colocou a música como profissão mesmo, né? E como é que foi esse início? Eu já tocava, né? Na noite. Eu comecei a tocar junto com os meus irmãos, com o Dadá e com a Eliane. A gente tinha uma banda chamada N Razões. E a gente tocava na noite, tem uns registros super bonitos da gente juntos. E aí eles acabaram indo para outros caminhos, né? E eu fiquei sozinha na música, né? Mas nunca deixei de cantar. E aí, como eu mencionei, a música foi meu fundamento. Foi por causa da música que eu consegui me graduar, que eu consegui fazer esse curso superior. A música me proporcionou estar na universidade, né? Então, isso já era sério quando eu comecei a estudar teatro. E virou um casamento, quando eu me graduei, quando eu me formei. Helen, falando agora um pouco das suas músicas, das suas composições, a gente consegue enxergar ali muito afeto, mas também muitas denúncias, muitas questões sociais. Eu queria saber um pouquinho como que é o seu processo de composição, né? Seu processo de criação. De tempos em tempos, eu sou movida para lugares distintos, né? Mas o fato que as coisas que nos atravessam acabam virando poesia, né? Virando canção. Então, a experiência do racismo virou canção, a experiência do afeto virou canção, o ser amada virou canção, né? Ter amigos virou canção, isso que nos toca, que nos atravessa, não tem outra maneira, né? O nosso olhar fica repleto disso e precisa virar, a gente precisa extravasar. Eu geralmente componho assim. Quando eu estou muito triste, eu não consigo muito me dedicar à composição, não. Eu geralmente preciso estar num estado de espírito mais tranquilo, mais alegre, para transformar as minhas experiências em poesia. Certo. Você tem um álbum, um álbum seu, que se chama Afrofuturista, né? Eu queria saber como você colocou esse conceito de afrofuturismo nesse álbum, na criação dessas músicas. Onde a gente encontra esse conceito? Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar as canções desse disco, esse não era um tema muito em voga no país. Mas eu fui assistir uma aula do professor João Vargas e ele falou, a primeira vez que eu ouvi falar em afrofuturismo foi pela boca do João Vargas. Fiquei muito impactada, né? E não pude deixar de me aproximar desse conceito. Então, eu comecei a ver filmes, a ouvir canções, ouvi muito Carlinhos Brown, vi o Assalto ao Trem Pagador, que é um filme, faz parte da filmografia brasileira afrofuturista, né? Que a gente encontra fácil na rede aí, para quem quiser assistir. E comecei a mergulhar. Eu acho que entendi que falar sobre afrofuturismo é falar sobre rotas, mas também falar sobre raízes, né? É entender as tecnologias às quais nós tivemos acesso nesse nosso processo afrodiaspórico e entender como a gente pode se apropriar dessas tecnologias e transformá-las em algo útil, em algo potente no nosso cotidiano, né? E a tecnologia mais revolucionária que eu encontrei no processo de estudos do afrofuturismo foi o amor. Eu acho que foi a vontade de viver que nos manteve vivo até aqui, dentro desse processo, desse projeto de extermínio da nossa comunidade, né? E a gente permanece vivo aqui para contar as nossas histórias. Acho que isso é muita vontade de viver, é muito amor, é muito vínculo, muito afeto. E acho que o disco afrofuturista parte desses lugares. Sim, tem um escritor, Alê Santos, que tem inclusive um conto afrofuturista, e ele traduz o afrofuturismo também como um movimento social e uma ação política de artistas negros, né? Assim como muito do seu trabalho, acho que a gente pode enxergar assim também como você faz. E também de criar narrativas que questionam a sociedade e colocam também o negro em um futuro que ele nunca nem imaginou estar, nem a sociedade colocou ele naquele lugar. E eu queria entender dentro desse conceito, né, que esse escritor coloca, como você descreve a sua história, a sua trajetória na música, levando em conta as dificuldades, os espaços que você foi ocupando conforme o tempo, e levando em conta quem você é também, claro, uma mulher negra, uma mulher negra retinta, lésbica. Então, como foi para você, levando em conta tudo isso, ocupar esses espaços e quais foram as dificuldades? Como tem sido, né? Eu acho que viver da música e viver para a música, viver pela música, é muito desafiador e é uma decisão diária. Todos os dias que eu acordo, eu decido de novo, bom, eu vou abraçar a música mais uma vez, porque o meio nos convoca a parar, né? Mas nós também fomos programadas para morrer e nós permanecemos vivas aqui, contando essas histórias nossas. Eu acho que falar sobre afrofuturismo é também se reconectar com nossa ancestralidade de uma maneira muito potente, né? É lembrar que mesmo diante de um projeto genocida, a gente permanece aqui e isso faz parte também do ambiente da música. Você vê que dentro da música, conforme a gente vai avançando, fazendo as pesquisas. Música é muito caro fazer música, né? Instrumentos musicais são muito caros. E conforme a gente vai avançando e entrando nas salas de mixagem e masterização, o ambiente vai ficando cada vez mais masculino e branco. Tudo coopera para que a gente não faça a música que a gente faz. Mas eu acho que manter o coração resiliente é fundamental, né? Ser uma artista negra, lésbica, obviamente tem a ver também com todas as mulheres que vieram antes de mim. Então, eu saúdo e celebro e sempre peço licença para a Juvenina Pérola Negra, para a Clementina de Jesus, para a Nancy Brandão. Eu acho que essas mulheres abriram os caminhos para que hoje eu pudesse cantar, para que hoje eu possa cantar o que eu canto, né? As minhas verdades e falar do meu coração. Maravilha! Você falou sobre essa questão do quanto é caro, né? O preço mesmo de você ser uma artista, até mesmo dentro do Brasil, claro, a gente está falando também dessa parte, mas queria que você também trouxesse sobre o seu olhar em relação à indústria da música brasileira hoje, né? A gente sabe que há aquilo que vende, há aquele padrão que vende, né? Aquele estereótipo que vende. Queria saber como você enxerga isso, né? A gente teve uma artista há pouco tempo também aqui no Pretoteca que fez uma crítica muito contundente em relação a isso sobre o preço das coisas, né? Sobre você pagar para estar em determinados lugares, para estar no topo de playlists, enfim, de aplicativos, para você pagar para estar ali. Como você enxerga, Ellen, esse movimento da indústria brasileira e esse preconceito, racismo mesmo, que ainda acontece mesmo nos dias de hoje? É muito violento, né? Porque a gente tem muitas facilidades para essa canção higienizada, né? A gente tem uma produção preta muito potente, que acaba sendo absorvida pela indústria, embranquecida pela indústria, para então ser vendida e as pessoas terem acesso. Mas eu entendo que maior do que a indústria é o desejo, é a máquina do desejo da nossa gente, do nosso povo. Então eu acho que a gente ainda tem o poder de interferir nesses mecanismos. Só que a gente está muito fragilizado, né? A gente está diante de uma campanha de empobrecimento intelectual, a gente está vendo aí os assaltos à educação brasileira, né? É uma luta permanente nossa. Então ativar isso, os nossos acessos às tecnologias também digitais, isso é muito sutil, né, Larissa? Eu acho que a gente precisa ainda debater muito sobre isso, para a gente entender como a gente vai interferir, como a nossa máquina do desejo vai interferir na grande indústria da música. Porque eu acho que o povo tem sede de cultura, tem sede de poesia, tem sede de canção. As pessoas querem ouvir canções que te toquem, que te atravessem, né? A música, no meu caso, eu falo diretamente dela, né? A música faz parte do nosso cotidiano, através da música a gente conta nossas histórias, a gente constrói memória, e memória é aquilo que diz quem a gente é, né? É lembrando de onde a gente veio, lembrando onde a gente quer chegar, mais uma vez, né? Rotas e raízes. Isso é afrofuturismo também. Mas eu acho que o debate precisa ser muito mais ferrenho e a gente precisa se aliar cada vez mais. Muitas vezes a gente se vê isolada nesse universo da indústria musical brasileira. Mas acho que é muito importante a gente se abrir para se conectar umas com as outras, uns com os outros, para a gente construir uma rede de afetos mesmo, para quebrar a máquina. Eu acho que a gente pode quebrar essa máquina e a gente só precisa se fortalecer. Acho que a gente tem a faca e o queijo na mão aí, a gente precisa só entender junto como a gente vai lidar com esse mecanismo brutal. Certo, é uma resiliência, né? Que os artistas ainda hoje precisam ter, né? Artistas como você. E você já se viu tendo portas fechadas para você, Ellen? Por como você se posiciona, por aquilo que você traz, o que você leva na sua música, nas suas letras, nas suas canções? Você já precisou ou foi pedido para que você se moldasse para entrar dentro de uma indústria, de algo que não é você necessariamente, mas para que você realmente estivesse ali naquilo que é vendido, naquilo que é mostrado? Marissa, eu tenho me dedicado para ser uma cantora flexível, né? Mas também uma cantora que atua com excelência. Eu estudei muito para cantar com excelência, mas as regras do jogo mudam a cada instante. Então, hoje, eu entendo que não adianta eu ser uma cantora com a excelência. Hoje, eu preciso ser uma produtora de conteúdo, de uma influência, né? Então, todas as vezes que a gente se aproxima da linha de chegada, eles mudam a regra do jogo. Se eu vi que eu passei por algum processo racializante dentro da música, ou um processo excludente, sempre, sempre. Como você disse, eu sou um corpo preto no mundo, sou um corpo gordo no mundo, o corpo de uma mulher, né? Eu sinto que isso tem um impacto muito forte na minha produção. A excelência que eu viso alcançar não é suficiente para me comportar no mercado da música brasileira hoje. Eu preciso fazer malabarismos cotidianamente para viver dignamente da música. E eu sou uma privilegiada, porque eu vivo da música que eu faço. Ao longo desses 25 anos de carreira, eu vi muita gente abandonar o posto, porque não conseguiu resistir. Não só dentro da música, dentro do teatro, dentro das artes plásticas. Muitos amigos, muitas amigas abandonaram e foram fazer outras coisas. A gente perdeu muita gente excepcional, porque o mercado é violento, ele é agressivo, ele é racista. Mas eu permaneço aqui, eu acho que resiliência é a palavra, mas eu acho que eu também tive muita sorte. Porque é muito injusto também a gente dizer que depende só da gente, sabe? Isso não é verdade. Essa máquina que está instaurada aqui, que é uma máquina de moer gente, a máquina do capital, enquanto a gente não falar sobre isso, a gente não consegue interferir no processo racista também. É a máquina do capital que capitaliza os nossos corpos e diz que corpos valem mais e que corpos valem menos. Então a gente precisa falar sobre essa capitalização dos nossos corpos e como a gente pode estar dentro de um processo de valorização da nossa existência, da nossa produção. É uma constante. Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou cheia de perguntas também. Eu acho que o caminho é a gente andar junto mesmo, inclusive se aliar com pessoas de outras áreas de conhecimento. O pessoal da sociologia está falando sobre isso, as nossas acadêmicas, os nossos acadêmicos que estão batalhando e levantando conceitos importantes para fundamentar a nossa revolução. A gente precisa de gente na política partidária, senão a gente não consegue interferir nos mecanismos que estão nos subjugando. Mas vamos juntos. Eu acho que a gente tem toda a potência para fazer revolução, porque estar viva é uma grande revolução. O resto a gente corre atrás com potência. É isso, a permanência e uma voz ativa. Acho que você é com certeza uma voz ativa dessa geração ainda e é muito importante. A sua existência, a existência de artistas como você e falas como essa também. Até agradeço você por isso. E ainda dentro desse campo, acho que a gente ouve muita crítica, já ouvi muitas pessoas dizerem, mas a música mudou tanto hoje. A gente tinha artistas tão bons antigamente, enfim. E a gente fica pensando, não, a gente tem artistas muito bons, sim, no Brasil. A gente tem artistas muito bons, mas não necessariamente eles estão no mainstream. Não necessariamente eles são aqueles que são os mais ouvidos no top das paradas. A gente tem artistas bons e a gente consegue ver esse reflexo, inclusive em festivais que a gente tem aqui no Brasil. Fazendo uma crítica também a isso, grandes festivais. A gente vê muitos artistas sendo negligenciados nesses momentos, nesses eventos grandes aqui no Brasil. Nem colocados em palcos secundários e, quiçá, participam do festival. São convidados para isso. Muitos artistas internacionais vindo e sendo supervalorizados, enquanto a gente tem artistas muito grandes brasileiros que estão sendo completamente negligenciados. Queria saber, Ellen, você que também já fez shows fora do Brasil, em vários lugares, é conhecida em vários lugares também. Como você percebe a valorização, a sua valorização mesmo da sua música, da sua arte, dentro do Brasil e fora dele? A gente vive uma doença do nosso processo de colonização muito brutal, né? Inclusive nesse sentido de apreciação do que a gente diz que é bom e o que a gente entende como ruim, o que a gente entende como belo, o que a gente entende como feio. E uma síndrome de vira-lata que a gente sabe que é real. Então, quando eu digo que toquei no Japão, o olhar sobre a minha produção aqui muda, né? Quando eu digo que eu toquei fora, eu sou mais valorizada aqui dentro. Isso é muito estranho. Isso é um jogo sujo, né? A gente tem uma música potente, a gente produz no Brasil uma música com um ritmo poderoso, com uma poesia poderosa e com melodias poderosas. Acho que a gente tem essa potência no mundo inteiro, se estuda a música brasileira, né? Com muito respeito. Os músicos celebram a nossa música brasileira ao redor do mundo. Os críticos celebram a nossa música brasileira. Mas eu entendo que a gente tem um desafio muito grande aqui, porque a gente tem as mesmas pessoas fazendo curadoria para os grandes festivais. É uma cúpula, né? Nesse quesito, eu entendo que a nossa música precisa atravessar todas as fronteiras possíveis e imagináveis para chegar no povo. Porque a gente luta contra uma máquina de dinheiro também, muito violenta. Mas eu entendo que a música que a gente faz ainda é possível de chegar, sabe? As pessoas são tocadas pela nossa canção. Eu fiz um show ontem à noite e foi lindo ver como as pessoas chegaram no espaço e estavam disponíveis para se relacionar com o som. Todo mundo muito entregue, todo mundo muito presente, todo mundo envolvido, sabe? Eu acho que a gente precisa furar cada vez mais essas bolhas, esses portais que foram instituídos e trancados para nós. A gente precisa arrombar, pé na porta mesmo. É isso. Ellen, eu não poderia deixar de falar sobre a sua participação no The Voice, programa da Rede Globo. A gente não pode deixar de lembrar desse momento. Eu também acompanhei você naquele momento no The Voice. Acho que foi um... Muita gente ainda lembra de você também nesse reality de música da TV Globo. E eu queria saber se nessa sua participação, primeiramente, como foi a sua participação nesse programa? Qual foi... Que momento você estava da sua carreira já na música? Porque você já tem bastante tempo na música. Que momento você estava? Como foi a decisão de entrar lá? E se houve algum ponto de virada para você, como artista mesmo? O The Voice Brasil mudou a minha vida. Foi muito bonito passar por ali. Foi um desafio muito grande, porque foi a primeira edição do programa. Ninguém sabia direito como ia funcionar isso, como ia ser. Nem mesmo os fazedores do programa sabiam, né? Como o público ia receber. E foi um sucesso de audiência. Imagina a gente tocar... Ter dois minutos tocando para 4 milhões de pessoas, para 10 milhões de pessoas. E isso foi muito forte para mim. Minha imagem ficou realmente muito marcada, né? E associada à canção que eu fiz ali, que eu apresentei ali. E isso me abriu portas para o mundo, né? O programa foi exibido para mais de 110 países. Imagina esse alcance. Eu estava num momento muito crucial da minha carreira, porque eu começava a sair da minha cidade. Eu sou de Brasília, né? E eu tinha feito alguns shows em São Paulo, tinha feito alguns shows em Salvador. E a minha música estava começando a sair, a extrapolar as fronteiras. E, de repente, eu caí nessa janela mágica que é a TV, onde as pessoas criam sonhos, né? Então, eu vivi um sonho dentro da TV. E vivo ainda, né? Ainda hoje eu escuto pessoas como você, Larissa, agora dizendo que me acompanhou nesse processo, que se comoveu com as canções que eu cantei ali. Escuto gente contando histórias com sua família. Ah, eu vi você com a minha avó. Minha avózinha já estava dodóizinha quando a gente viu você. E toda vez que eu ouço essa música sua, eu lembro dela. Ou eu era pequenininha e assisti com o meu pai você cantar, e isso foi muito bonito. Ou gente que vem me dizer, cara, eu canto porque vi você cantar na TV. Isso mexeu muito comigo. Então, eu acho que essa janelinha mágica, que é a televisão, essa caixinha dos sonhos, abriu muitas portas para mim e me conectou com muita gente ao redor do mundo. Eu sou muito grata pela experiência que eu pude viver ali. Muito grata mesmo. É, e você falando sobre esse retorno que você teve das pessoas, exatamente essa memória. Foi vindo a minha memória também, a memória afetiva de te assistir junto com a minha família, de torcer, de ver todo mundo torcendo ali na minha casa por você. Era uma pessoa parecida com a gente também, né? Era uma pessoa muito parecida com a minha família, com as minhas irmãs, o meu pai. Então, a gente... Era aquela coisa, você vira uma pessoa que nos representa ali de alguma forma, né? É muito bacana a gente ver uma pessoa tão grande ali e com tanta potência chegando ali na televisão, num programa, e você fala, cara, essa mulher aí, você... Olha, ela tá lá, eu consigo também, né? Enfim, você é uma representatividade para nós também. Agora eu queria falar um pouquinho do seu trabalho de... mais recente, né? Você tem um disco mais recente chamado Retrato, foi de 2022, né? E aí você tem uma pegada um pouco mais casa, assim, né? Um pouco mais Brasília ali. E queria que você falasse um pouquinho deles para a gente. É... O Retrato é um disco de muitos afetos, né? Eu... É um disco que vem do processo pandêmico que a gente viveu. A gente estava começando a trabalhar o disco e a pandemia chegou. E pegou a gente de surpresa. Eu estava muito deprimida, assim, e esse disco salvou a minha vida. Eu me conectei com canções que eu escrevi há 15 anos atrás, há 14, 15 anos atrás. Essas canções estavam guardadas na gaveta e, de repente, elas começaram a falar alto, né? E são canções que falam de muito amor. Todas as canções falam de amor. Seja amor romântico ou um amor fraterno, um amor soror, né? Um amor... Pela vida, uma vontade de viver em cabida, assim, que transborda, né? E isso virou o álbum um retrato. Eu voltei para Brasília para poder gravar. Eu gravei com meus amigos, Renato Galves Santos, Miranda, Felipe Viegas. E tenho participações de amigos muito queridos, como o Sandro Jadão e o Rodrigo Bezerra. Eu sou muito feliz com esse processo, porque ele foi um processo muito curativo para mim. Eu me reconectei com aquela menina que eu fui e que queria revolucionar e que queria tocar as pessoas, que queria viver da música e pela música. E essa menina trouxe vida para mim de novo. Trouxe um oxigênio para a minha alma. Eu respirei diferente depois de gravar o retrato. E está aí. A minha ideia é que ele toque as pessoas como me tocou também. Que ele traga esses momentos de respiro para nós, no nosso dia a dia louco. Ele é lindo mesmo. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas músicas. Realmente são muito lindas. Ele é muito tocante mesmo. E Ellen, queria saber quais são os projetos para o futuro. A gente já está se encaminhando para o final. Não vou te segurar mais muito, mas queria só que você falasse um pouquinho sobre projetos futuros. O que você ainda tem em mente. também, se você pretende navegar por outros campos da arte. Você que já passou por tantas partes, como atriz também, como cantora, compositora. O que mais? Onde mais a gente pode ver, Ellen? O que você também tem de projetos novos? Tem coisas muito bonitas chegando aí. Tem sexta-feira agora. Vai para o ar. Uma canção que eu gravei com o Teatro Mágico. Super linda. Está saindo do forno quentinha. E vai ser bem bonito. Acho que as pessoas vão curtir muito. Vocês vão curtir muito. Está bem bonito. Eu tive um encontro com a grande Ana Treia e com a Bia Ferreira, a igreja lesbiteriana. A gente vai fazer um som também. Bem bonito. A gente já está com ele no forno. E vai chegar para a galera. Mas acho que o projeto de maior magnitude que eu estou envolvida agora é um disco novo, né? A gente está planejando esse disco aí com muito carinho e eu desejo que ele chegue ainda esse ano. Maravilha. Só te contando, você sabe que a gente esteve aqui no Predoteca com a Bia Ferreira, né? E ela, inclusive, ela falou assim, o dia que vocês chamarem a Ellen Oléria, eu quero estar na plateia. Ela vai me perdoar, viu, Bia? Mas a gente não te convidou para estar aqui hoje. Mas ela falou muito bem de você. Ela é uma querida também. Só queria te contar isso, viu, Ellen? E é muito bom ver vocês trabalhando juntas, né? Eu amo muito essa mulher. Eu acho que ela é uma das grandes joias que a gente tem dentro da música brasileira hoje. Ela precisa ser celebrada, sabe? Tanto Bia Ferreira quanto Ana Treia, a gente não pode perdê-las de vista. Porque elas têm muita potência, têm muito para compartilhar. É muito bonito vê-las fazendo música. É muito transformador, é muito revolucionário, sabe? Eu acho que a gente tem duas joias muito potentes dentro da música brasileira. Ana Treia e Bia Ferreira são duas potências que eu admiro demais. E a Bia, de uma maneira muito especial, ela sempre me cobre de muita... Eu fico muito lisonjeada porque ela me cobre de muitos elogios. E eu acho que de alguma maneira muito bonita ela se conecta com a música que eu faço. E isso criou uma ponte muito bonita entre nós. Está muito bonito ver o nosso encontro, viver o nosso encontro. E é muito lindo ver vocês falando isso, né? Porque eu acho que esse é o espírito, né? Duas mulheres incríveis, com histórias incríveis, com músicas incríveis e que levanta uma a outra. E eu acho que é com essa mensagem que eu até quero encerrar aqui a nossa conversa, mas essa importância da gente se levantar, da gente se ajudar, da gente se colocar ali pra cima, porque acho que sozinha a gente não vai pra lugar nenhum. A gente precisa realmente estar com aqueles que são nossos, né? A gente vai falar assim, né? Com os nossos, né? Então, isso é muito importante, Ellen. Eu agradeço muito por essa conversa, por esse papo que a gente teve aqui hoje. Queria só deixar uma oportunidade pra você falar algo, enfim, dizer algo do teu coração que você queira deixar de mensagem aqui pra quem está acompanhando o nosso podcast hoje. Ai, eu queria dizer que você não está só, você que está acompanhando a gente aqui, você não está só, você não é só. Às vezes a gente se perde muito na loucura do dia a dia e se abandona, assim, né? Achando que está na solidão. Mas a gente está em rede, e a nossa rede é muito poderosa. A nossa rede é muito revolucionária. É por causa dessa rede que a gente venceu e vence cotidianamente essa campanha de extermínio. A gente segue viva e potente, e a alegria está no nosso caminho. O caminho de Exu é um caminho de alegria. E eu quero muito agradecer esse espaço, a possibilidade de a gente estar juntas mais uma vez, se fortalecendo, se amando um pouquinho, se espelhando um pouquinho para a gente seguir mais forte. Obrigada. É isso, Helen. A gente que agradece esse papo incrível. Muito obrigada, Helen Oleri, a compositora, cantora, mais de 20 anos de carreira. Muito obrigada por conversar aqui com a gente no Pretoteca. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você trilha caminhos ainda muito maiores. Você que já é uma artista incrível, já consolidada com esse tempo de carreira, mas que você ainda tenha mais sucesso e alcance tudo o que você desejar. Obrigada mesmo. Até, minha irmã. Brilhem alto. Obrigada. E assim a gente termina mais um episódio do podcast Pretoteca. Muito obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. Esse episódio vai ao ar também nas nossas plataformas no Spotify, no YouTube. Você consegue acompanhar os episódios anteriores também, se você não assistiu. Quer reassistir? Quer ver alguma coisa que você perdeu? A gente falou aqui sobre algumas artistas que já vieram aqui. Está tudo lá na nossa playlist. Corre lá no nosso YouTube também, no Spotify. E eu, Larissa Alves, te encontro na próxima sexta-feira. Até lá. E aí,